Música O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste escondidinho de carne moída Gente, que delícia! Super rápido e fácil de fazer Peraí que eu vou pôr aqui Tá chegando agora? Então já entra, se inscreve, deixa aquele joinha pra me ajudar a divulgar o vídeo Compartilha nas suas redes sociais A minha é Culinária em Casa Oficial no Facebook e no Instagram Fez minha receita? Tira uma foto Manda pra mim lá no direct do meu Instagram que eu vou postar no meu story, tá bom? Muito obrigada pelo carinho Eu sou Luciana Mirhadi, vamos pra receita que é top Então vamos lá meus amores Primeiro passo é cozinhar as batatas, tá? Então eu tenho quatro batatas, duas grandes e duas médias Então as duas grandes eu parti ao meio Cobri com água Não vou colocar sal agora, vou tampar Vou tampar Quando começar a pegar pressão, ponto 10 minutinhos e desligo a panela, tá? Aí a gente vai tirar a casca e reservar pra fazer o purê Olha aí meus amores, já estão cozidas, agora eu vou só retirar a pele, tá? Quando a gente cozinha a pele sai muito fácil, então ó, só puxar a pele aqui ela já sai Vou tirar a pele pra gente preparar o purê Olha aí meus amores, as batatas já estão descascadas E hoje nós vamos usar aquela carne moída que nós fizemos ontem Vocês lembram que eu falei pra vocês, olha, que podia colocar na embalagenzinha assim, olha E congelar? Lu, e como é que faz pra descongelar? Bom, você já acorda pensando em fazer um escondidinho de carne moída Então você já vai lá e retira a sua carne e deixa descongelar naturalmente Ai Lu, mas eu esqueci, tá em cima da hora Então é só você colocar no micro-ondas, tá? Coloca aí na potência alta por dois minutinhos que vai descongelar Então vai ficar assim, ó, igual essa aqui E aí gente, essa carne aqui é aquela carne que eu falei pra vocês Ela é a carne moída coringa Você vai ter ela na geladeira lá pra uma hora de emergência você usar Hoje a gente vai usar fazendo no escondidinho Então separei aqui, aí vocês falaram assim Ah, mas você não colocou alho, não colocou cebola Pois é, exatamente por isso Porque a partir de agora nós vamos acrescentar alho, cebola, pimentão Tudo que a gente for usar na nossa receita, tá bom? Então reservando aqui a nossa carne moída A gente vai começar com o purê de batata Eu sempre faço o purê de batata, gente Na vasilha que eu vou preparar o escondidinho Tá? Já facilita, suja menos vasilha E eu não preciso fazer esse purê de batata e levar ele ao fogo Porque ele vai ao forno, tá? Então eu vou preparar aqui, ó As batatas estão aqui, a gente vai amassar E preparar o nosso purê aqui no refratário Vamos amassar as batatas, ó Eu tenho esse amassador que é super fácil Mas se eu não tivesse, seria com garfo Lu, e eu posso fazer esse purê no liquidificador? Até pode, gente Só que cuidado na quantidade de leite Porque esse purê não pode ficar um purê muito mole, tá? E se eu for fazer com mandioca? O processo é o mesmo Deixa aí nos comentários Se tem alguma dúvida Se vocês querem que eu faça outra receita com a carne moída Tá bom? Ó Amassadinho, agora a gente vai preparar o purê Ó, já amassamos as batatas Agora eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia De requeijão cremoso Vou colocar duas colheres de sopa de manteiga Vou colocar uma colher de chá bem cheinha de sal Cuidado porque requeijão e manteiga já tem sal, tá? Pra não salgar A gente vai mexer bem Só depois que a gente mexer bem essa parte aqui Que a gente vai acrescentar o leite Depois de tudo misturadinho Vou acrescentar 100ml de leite E olha a minha caneca, gente Mostra, meu bem Eu Like, joinha Eu amo muito isso Eu também Já aproveita esse gancho e deixa aquele joinha Pra ajudar a gente a divulgar o vídeo, tá? Ó 100ml de leite É uma receita econômica, né, gente? Não vai muita coisa E mesmo se você achar que vai muita coisa São poucos ingredientes A quantidade é pouca Não gasta muito Então, você tem uma colher lá de requeijão Dá pra fazer Ó, tá bom Não precisa ser mais mole do que isso, tá? Agora eu vou separar Vou pegar um prato Vou colocar metade dessa batata E já vou preparar a carne do escondidinho Aqui Essa tijelinha, metade Que é pra gente cobrir, tá? E a outra metade vai ficar aqui no repratário E a gente vai espalhar Olha aí, gente, ó Colocou aqui no fundo Arrumou bonitinho Agora a gente vai preparar a carne moída Gente, em uma panela Você vai colocar duas colheres de sopa de azeite A quantidade de alho é a gosto Então, eu triturei aqui, olha Quatro dentinhos de alho Vou ligar o fogo Não vou deixar esse alho queimar, tá? Quando ele começar a dourar Já vou colocar a carne moída Olha aí, meus amores Tá fritando o alho Subiu o aroma na casa toda É hora de colocar a carne moída, ó Aqui eu tô usando aproximadamente Meio quilo de carne moída, tá? Olha que praticidade, tá vendo? A carne já está pronta Agora eu vou colocar os temperos, ó Coloquei o alho, azeite Agora eu vou colocar a cebola Pra você que não viu esse vídeo ontem Então, eu vou deixar pra vocês Na descrição do vídeo, tá? A receita dessa carne moída aqui Que é muito boa você ter em casa Pra você saber como armazenar Ah, Luno, mas eu não fiz a carne moída Então, você pode fazer assim Com ela crua mesmo A partir do ponto que a gente tá fazendo aqui Deixar ela fritar Ficar nesse ponto aqui E aí vai tá bom Agora eu vou colocar, ó Uma cebola Cortada bem pequenininha Vou deixar refogar por aproximadamente Uns 30 segundos Pra pegar o gosto Soltar o aroma Vou cortar aqui Uma pimenta de cheiro, tá? Que a gente gosta muito De usar aqui em Goiânia, né Giovanni? Nossa, quando corta essa pimenta Já... É, só uma pimentinha de cheiro Vou mostrar pra vocês depois Tem gente que gosta Tem gente que não gosta, tá? Então vou colocar aqui, olha Aproximadamente 6 colheres de sopa De pimentão picadinho Que particularmente pra essa receita Eu gosto bastante E o cheiro, amor? Não O pão vai ficar lá na sopa E parece que eu comi 3 pãos hoje É um exagero, hein? Pão de queijo, mãe Gente, eu não gosto de usar Molho de tomate nessa receita Então, ó Vou colocar 2 tomates Bem trituradinhos, ó Uma polpa mesmo Olha, tá vendo? E pra essa receita também Em particular Eu gosto de usar o tempero baiano Porque dá um gosto muito bom Se você for fazer com a carne seca O processo também é o mesmo A única coisa que vai diferenciar É que você vai ter que dessalgar a carne Pra preparar ela Como a gente tá preparando aqui, tá? Eu já tenho sal na minha carne moída Então, como eu acrescentei esses ingredientes Eu coloquei mais uma pitadinha de sal Uma colherzinha de café E você experimenta E coloca sal a gosto Hum, que cheirinho bom, hein, amor? Muito Vou tampar E vou deixar aqui, olha Em fogo alto por 2 minutinhos Eu não vou passar de 2 minutos, tá? Gente, antes do... Eu falei no tempero baiano Eu coloquei o sal primeiro Porque o primeiro foi o sal Que eu vi aqui, olha No meu quarto tem medo Então, agora, ó Uma colher... Gente, tempero baiano Tem gente que fala assim Ah, eu não gosto de tempero baiano Mas é porque põe muito Então você vai pôr uma colher de chá De tempero baiano, tá? Pra meio que não te carguem Não precisa pôr mais que isso Se você não é acostumado Agora, se você é acostumado e gosta Pode pôr a quantia que você achar que der Já deixe, ó Joinha pra essa receita Que ela é top Agora sim nós vamos tampar Olha aí, 2 minutinhos depois Vou desligar o fogo Tá vendo? Não fica aquela... Aquela carninha cheia de molho, tá? Eu gosto assim Se você gostar de molho Coloca um sachê de molho, né amor? Com certeza É a gosto E agora eu vou colocar um cheirinho verde também Uma cebolinha verde Que também é muito bom nessa receita O meu cheirinho verde tava congeladinho, gente A aparência não é boa Mas o gosto é igual Ó E agora a gente vai preparar Nosso escondidinho Gente, desconsidere esse barulho Que vocês estão escutando aí Porque tem uma obra aqui na frente de casa A obra ainda não acabou, né amor? Com certeza Olha, meus amores Tudo pronto pra gente preparar O nosso escondidinho Mas vocês repararam Que eu não coloquei o sal No purê Por quê? Porque eu experimentei Opa A mussarela que eu comprei E essa mussarela já veio muito salgada Então eu não vou colocar Pra não estragar minha receita, tá? Mas se você quiser colocar um pouquinho de sal No seu purê Pode colocar Mas primeiro você coloca A manteiga ou o requeijão Experimenta Vê se precisa Aí eu vou fazer Com mussarela triturada Pra essa receita Você pode separar 200 gramas de mussarela Eu acho melhor A mussarela triturada Por quê? Porque eu acho que rende mais Na minha opinião, né? Então Eu coloco aqui Olha, em cima do purê Metade da mussarela Tudo Para de economia Ó Espalha bem E a gente vem com a carne moída Como é um escondidinho de carne moída Não seria legal que ela aparecesse, né? Mas nem sempre a gente consegue fazer essa proeza Ó Põe bastante carne moída A gente não economiza não, viu? Vai fazer uma receita Faz assim Pra deixar todo mundo com água na boca E agora a gente vem por cima Com o purê de batata Com a outra porção, tá? Então, ó Colocar assim A gente vai espalhando Ó Cobriu com o purê de batata Agora a gente vem com mais Uma porção de mussarela por cima Ó, agora a gente cobre com mussarela Gente Essa receita aqui Vai arrancar elogios Das suas visitas, viu? Pode ter certeza Dos seus familiares E olha eu Aproveitando aqui A O triturador Pra espalhar O queijo Gente Repara não, né, Kiara? Fazer ela falar igual a Kiara Não repara não, ó Espalhou o queijo, gente Olha só que maravilha Agora a gente vai levar Pra derreter esse queijo Você pode levar no forno Pra aquecer Temperatura 180 graus Por 20 minutinhos Pra derreter o queijo Ou em 5 minutinhos No microondas, tá? A forma que eu tô levando No microondas Que é mais rápido Então E também o nosso forno Não tá aqui Então a gente vai levar No microondas Olha aí meus amores Prontinho Queijo super derretido E agora a minha sugestão É colocar por cima Batata palha, tá? Então, ó Vou colocar aqui A gosto A quantidade que vocês gostarem Só que só coloque a batata palha Na hora de servir Por quê? Porque senão murcha, né? O interessante é comer Com a batata palha Super crocante Mãe, você acha que fica bom Com essa batata palha? Não Ó Como diz minha amiga Sheila Costa Quem acha Não acha nada, né? Então eu quero aproveitar E mandar um super beijo Pra Sheila Costa Minha amiga querida Do meu coração Que esteve aqui em casa Me presenteou Com essa caneca linda E a Sheila, gente Ela é especialista Em treinamento E consultoria Você aí, ó Tem uma empresa Tem um supermercado Tem uma loja Quer mudar a sua loja Quer, ó Dar um jeito De ganhar mais dinheiro A Sheila é A pessoa mais indicada Que eu conheço pra isso Que ela é formada Em coach, gente Então ela entende do assunto Sheila Costa No Instagram Eu vou deixar o link dela Aqui na descrição Do vídeo pra você Vou aproveitar E mandar um beijo Pro esposo dela Pro Clomar, né Giovanni Que é o empresário Do meu marido Beijo, casal abençoado Que Deus continue Abençoando poderosamente A sua família Sheila O seu lar Suas finanças Seus projetos E que você cresça Sempre em muita sabedoria Para a honra e glória De Jesus Ó E respondendo a pergunta Do meu esposo, né? Quem acha Não acha nada Eu tenho certeza Que fica sensacional Então pode fazer Que a receita é top Gostou da receita Clica no joinha Você também pode me seguir No meu canal novo Como é amor? Como fazer Receitas e dicas Com a Lu Do Culinária em Casa Chegando 10 mil Inscritos já Gente, eu estou tão feliz Muito obrigada Pelo carinho de vocês Por vocês estarem indo lá Se inscrevendo Vendo meus vídeos lá também Muito obrigada por tudo E quando eu fizer 10 mil Vou fazer uma live Quero vocês todos lá comigo, hein? Vai ter presente Fazer uma live E vai ter presente Para vocês Eu também vou fazer uma live Aqui no canal Culinária em Casa Quando a gente atinge aí 3 milhões de inscritos Está super pertinho, né Giovanni? Chegando, hein? Está chegando em 3 milhões de inscritos Gente, meu coração até acelera Quando eu falo nisso Porque é tão emocionante para mim Eu pedir para Deus Para ter 1 milhão de amigos Olha quando Deus dá Ele dá infinitamente mais Já estou chegando a 3 milhões E para a honra e glória de Jesus E tudo isso só acontece Por causa de vocês, né? Chega de conversa E agora vamos comer Que meus olhos já encheram de lágrima Aqui, ó Delícia, gente Olha aqui, amor Delícia E agora vamos experimentar, né gente? Eu separei uma pimentinha aqui Porque pensa numa receita, né amor? Nossa Que muito combina com pimenta Gente, e se você quiser a receita Olha a minha boca encheia de água Gente, a do Giovanni ali também Com a Mara Pode fazer essa aí para a cheira Que ela vai gostar Gente, é muito boa Essa pimenta aqui A receita dela Eu vou deixar para vocês aqui Na descrição do vídeo, tá? Vamos experimentar Olha aí, gente Vou até pegar o prato aqui na mão Porque essa receita É aquela de comer Orando para não pecar, né Giovanni? Essa aí Comer demais Olha Hum 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 O Giovanni Hum Hum O Giovanni não gosta que eu Enche a boca Hum 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 Como é que não enche a boca, gente? Tá dando essa O Giovanni está ali assim Tá dando aquela Igual abacaxi, né? Enchendo a boca d'água aqui No pezinho da orelha, né, nego? Nossa, muito bom Mas a receita é sensacional, gente Tá dando água na boca Vocês viram que fácil Que simples E a Kiara ali, ó Também ajudando, né? Tá dando, né, filha? Sim Sem falar que ela já comeu Um pratão de carne moída, né, Kiara? Sim Hum Hum Muito boa Hum O beijo de hoje Já foi pra Sheila, né? Que mandou essa caneca pra mim aqui, ó Quem acha? Não acha nada Mandou não Ela trouxe, né, Giovanni? Ela veio, né, pessoalmente Veio pessoalmente me entregar Sheila Costa Parabéns pelo seu trabalho Você é top Eu sou sua fã Tá? Então, ó O link do Instagram da Sheila Pra você que quer fazer uma consultoria Vai estar aqui na descrição do vídeo E agora nós vamos agradecer a Deus Com a pitadinha do evangelho E a pitadinha do evangelho de hoje Diz assim, olha É Lamentações 322 E diz assim As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias Não tem fim Amém, meus amores? E é pela misericórdia de Deus Que as nossas forças Se renovam diariamente Não é? Só pela misericórdia de Deus Muitas vezes Muitas pessoas se levantam Saem pra trabalhar Tem pessoas aí Olha que tá passando Por muita dificuldade financeira Então se você é uma dessas pessoas Não perca tempo Entra aqui no canal O culinário em casa Pode ficar à vontade Porque aqui a casa é sua Eu tenho mais de mil Reseitas pra te ajudar Tem receita de bolo De pão De bolo de pote Que vai te ajudar A aumentar a renda financeira E você vai sair dessa crise Tá bom? Então qualquer dúvida também Meu telefone tá na descrição do vídeo Inclusive Esse escondidinho aqui Olha Você pode fazer Colocar numa marmitinha E sair vendendo Que você vai sair da crise financeira Coloca todas as suas forças No Senhor Que a misericórdia dele Vai te livrar de todo o mal Amém? Beijo no coração De cada um de vocês Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E até amanhã E como eu acabei de falar Se precisar de qualquer receita Pode entrar aqui Que eu tenho mais de mil receitas Pra te ajudar Até amanhã